O evento trouxe muito conhecimento. Palestrantes compartilharam suas experiências e estudos na Sociedade Rural de Pato Branco. Quem não esteve de forma presencial, pôde acompanhar o fórum técnico de forma online. A transmissão simultânea possibilitou que as informações chegassem mais longe. A tecnologia, auxiliando de todas as formas, assim como o tema do evento, aplicativos na agricultura. Hoje temos muitos aplicativos, como tem na cidade, agora estão disponíveis no campo, interligando o produtor, as suas máquinas, o caminhão, a colheitadeira. Ele está tendo todas as informações da cooperativa, da empresa, quanto ele está colhendo, quanto ele está produzindo, quanto ele tem entregue, quanto ele tem de insumos dos barracões para ele poder usar. Então, a informação na palma da mão favorece muito. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco realiza alguns eventos no decorrer do ano, para atualizar os produtores, técnicos, aliás, todos os profissionais, estudantes, sobre as mais recentes tecnologias, e abordar sua melhor forma de uso para que todos sejam beneficiados. Há exemplo desse fórum técnico, que abordou sobre os apps mais comuns no ambiente rural. O terceiro já do ano, com temáticas muito distintas, levando vários tipos de conhecimento, então, ao público ligado ao setor agropecuário. Especificamente este que nós nos referimos, que se refere ao uso de aplicativos, é a modernidade. Ou seja, é aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Acho que ninguém mais hoje, em qualquer setor e na agricultura da mesma forma, convive sem ter um celular ao seu lado. Então, aquela história do mundo na palma da mão, realmente isso chegou na agricultura também. O produtor e engenheiro agrônomo Vicente Michalizem ressalta a importância da tecnologia no campo. E quanto mais instrumentos que facilitem a vida do agricultor, no sentido de permitir tanto o controle das suas atividades, como a maximização dos resultados, e a lucratividade, sempre pensando também em uma sustentabilidade social, econômica e ambiental, é de fundamental importância. Tecnologias que já vêm com os equipamentos e facilitam. Aproximadamente 15% do custo dos nossos equipamentos vem com tecnologia embarcada. Então, são instrumentos que são utilizados e que dependem também dos softwares, dos aplicativos, para o seu funcionamento, e que são de fundamental importância. Aproximadamente 15% do custo 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 do custo.